O projeto do Executivo para a criação das ICs, as Zonas de Indústria e Comércio, em Bauru, já deu entrada aqui na Câmara e está em discussão pela Comissão de Justiça da Casa. A presidente do grupo de vereadores, Thelma Gobi, está convocando as Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Econômico para ampliar as discussões. Esse projeto está dando entrada hoje, veio para a Comissão de Justiça. Eu, como presidente da comissão, solicitei prazo para nomear relator, para que nós possamos ouvir a Secretária de Planejamento, onde envolve a área física, para que ela nos explique a forma adequada, como vai ser feito, apesar de terem sido feitas várias audiências públicas. E nós podemos dizer que é a ZIC, Zona de Interesse Comercial, de Indústria e Comércio. Então, nós convidamos a Secretária de Desenvolvimento Econômico para explicar qual é o perfil dessas regiões, como está sendo feita a análise, que tipo de empreendimentos ela pretende alocar nessa região.